O que é a Fã de TV? E o Petro de Luanda. Comigo está o meu colega jornalista Lucas Fernandes. Lucas, saudações para si e um abraço bem avivado para já. Adão Jorge, muito boa tarde e também um extensivo boa tarde a todos que nos acompanham. Dizer que essa segunda jornada que está sendo levada hoje pelas duas equipas que vão entrar em campo daqui a pouco. Estamos a falar precisamente da seleção júnior e também do Atlético Petro de Luanda. Exatamente. E minutos atrás nós acompanhamos então o jogo entre a equipa de Maclusso e o Sporting Clube de Luanda. Como é que avalia então estas duas equipas que cá passaram também neste campo? Olha, falando das duas equipas que anteriormente aqui estavam, desde o Clube Esportivo de Maclusso também como Sporting, peço que o resultado foi justo pelo desempenho das duas equipas. Pois é. Apesar de que as leoas não conseguiram devorar então as nossas jogadoras do Maclusso. Certamente que sim. É só vermos que cada jogadora foi empenhando o seu esforço e deu o resultado que deu. Exatamente. E por agora vamos então acompanhar a partida entre a nossa seleção nacional júnior feminina com aquelas que jogam pelo Clube Petro de Luanda. Que já estão então a desfilar, Alexandre, cumprimentando então as suas adversárias. Certamente que sim. São as palancas negras, não é? É verdade. As palancas negras e as petrolíferas que cá vão disputar então nesta tarde de terça-feira. Certamente que sim. E uma nota importante, cada vez mais vai aumentando algum público. E é verdade mesmo. A cada minuto que passa vai aumentando o público para então apreciarem esta competição que está a decorrer aqui no pavilhão da Cidadela entre a nossa seleção júnior feminina e as petrolíferas de Luanda. Portanto, continuem na nossa sintonia, ao nosso lado, porque a Fante TV cá está então para lhe transmitir este torneio denominado Paulo Buzzi. Paulo Buzzi, que foi então antigo jogador da Seleção Nacional de Handball, que trouxe muitos títulos para o nosso país e também foi jogador de algumas seleções lá fora, como por exemplo o Benfica e muitas outras que não vou citar, não é? Dizer que Paulo Buzzi foi e continua de facto até agora a ser uma grande referência para o nosso handball, pelo meu colega Alexandre. Certamente que sim, Adão Jorge, e é importante que o desporto seja de facto muito bem visto, não é? Pelo nosso governante. O desporto ajuda na mente, ajuda no corpo, por isso é importante que haja desporto. Pois é, é importante mesmo que haja desporto. Estamos aqui então a ver nas imagens a nossa Seleção Nacional a ter aí então aquele ato de preparação, a receber algumas orientações do seu selecionador José Chuma, como aparece nas imagens, a então incentivar as palancas negras para que tenham um bom desempenho nesta partida com o Petro de Luanda. Sim, as equipas que daqui a um bocadinho entram já em campo, ou seja, disputa, não é? Então peço que é importante que se faça cada vez mais vistoria, de forma que o jogo corra com toda tranquilidade. É verdade. E para o jogo de hoje, na Seleção Júnior Feminina, está Domingas Embango, Liliane Mário, Madalena Vungi, Márcia Manuel, Dolores Rosário, Bernadette Belo, Lourdes Pedro, Stélvia Pascoal, Roberta López, Cristina Miguel, Regina Marcos, Tayane Castro, Janete Matumeca, Ruth Salgado, Donana Epalanga, Mel Cazec e Elisandra Pedro, bem como Mbongo, Mbongo Maceu, e ainda a Marcela Tate. E, Alexandre, no clube desportivo, ou seja, no Petro de Luanda, quais são as jogadoras que temos então? Nós temos aqui a número 1, que é a Marta Alberto, temos a segunda jogadora aqui, a Vilma Nenganga, ainda temos a Edvânia Simão, Claudete José, Natália Fonseca, Edith Mbunga, Noela Pedro, Vela Angonga, Tiesa Pemba, Marília Quiselete, Estefânia Venâncio, Tereza Alde Almeida, Suzete Matias, Riz de Oliveira, Janete e Santos. Exatamente, e já começou a partida, Alexandre, já começou a partida. Neste momento estamos apenas com 1 minuto, desde o momento em que começamos. Certamente que sim. Estamos a ver aqui uma seleção nacional, esta aqui é a Júnior Feminina, muito bem disposta, esta que ao longo das outras semanas já teve aqui a sua preparação, não é? Estiveram aqui a treinar, a evitar esforços para que tivessem então um bom resultado nesta partida com estas equipas que estão então a defrontar. Alexandre. Certamente que o nosso placar é agora já com alguma pontualidade por parte da seleção Júnior Nacional. E é verdade mesmo, é verdade. E esperamos que se tenha um bom resultado neste jogo, se tenha mesmo um bom resultado. Certamente que sim. Pois a nossa seleção Júnior Feminina, que depois daqui vai para a Guiné-Conacro, no cano da Guiné-Conacro. Pois é, esperamos então que a nossa seleção traga então este título, que já estamos há 3 anos, não é? Sem tê-lo aqui conosco. É importante esta nota e é verdade que as equipas devem empenhar-se agora aqui, para que este resultado seja de facto um facto para aqui e para agora. É verdade. E para que este resultado então seja mesmo um facto, é necessário que as equipas mostram mesmo, digamos, mostram a sustentabilidade, mostram então aquele espírito de vitória, para que, olha, 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 o placar registra um ponto para a nossa seleção nacional Júnior Feminina, já está com um ponto mesmo, o Petro de Luanda está neste momento zero. É, certamente que sim, e como seleção que é, eu penso que já está muito bem para frente. Exatamente, já está mesmo muito bem alicerçada, já está a começar a colocar os blocos para a construção então do seu edifício. Certamente que sim, e aqui alguma recolha das duas equipas para alguma passagem de testemunho. Exatamente, vimos aqui então o selecionador nacional Júnior Feminina, ou seja, José Xuma, ele que está então a dar instruções para as palancas negras neste exato momento. Certamente que sim. Aqui continua a partida, e certamente que houve aqui alguma colisão da equipa do Petro contra a seleção, mas falta essa que está sendo cobrada pela número 11 do Petro. E a marcar, e a marcar. E a marcar mesmo, como dizia, as palancas negras. Na verdade não são as palancas negras, mas são as pérolas do handball. As nossas pérolas que estão aqui a brilhar, a refletir sobre este sol das 16 horas em Angola, e a bola, não é? Estão mesmo a brilhar. Esperamos que esta luz continue então a refletir e que tragam mesmo vitórias neste campeonato, ou neste torneio, que é o Paulo Bunze. Certamente que sim. E a bola está com a número 13 da seleção, Júnior. Novamente para a número 18, ainda... Pois é, lá vai a seleção Júnior feminina, vai passar a bola para Regina Marques. E a marcar a número 10 da seleção Júnior. Olha, mais um ponto para a nossa seleção nacional. Oh, meu colega Lucas. É certamente que sim, nós temos aqui o empenho das duas equipas. Mais um ponto então, Lucas, para a nossa seleção nacional. Certamente, aqui em Angola com dois pontos contra um do Petro. Exatamente, o Petro do Luanda. Certo. Está então com a nossa seleção nacional. E vai o Petro do Luanda tentar fazer o jogo. E a somar, o Petro é a somar. Conseguiu mesmo, conseguiu. Agora o placar já está marcado dois para a seleção Júnior e também para o Petro. E vai tentar então a jogadora número 10, Astelvia Pascoal. Tentando então golear o clube do Petro do Luanda. Mas infelizmente não conseguiu. Certamente que sim. E aí E o público continua a chegar, né? Exatamente, continua a chegar aí. E muito expectante também, não é? É, certamente que sim. E espera que a nossa seleção traga de facto bom resultado mesmo. E como são as nossas pérola, devem ter... E a somar, a número 2 da seleção nacional. Olha, Lucas, Lucas. Lá está então a seleção nacional. Certamente que sim. Com 3 pontos. Aqui a somar 3 pontos para a seleção. A somar 3 pontos mesmo. Contra os dois do Atlético. Os dois do Petro do Luanda. Exato. Esperamos mesmo que a nossa seleção vá mesmo neste bom ritmo. Sim. Para que se faça sentir mesmo tudo aquilo que durante a semana passada esteve a preparar. Exato. Adão, é importante que a seleção júnior nacional tenha esse espírito de vencer. Para que certamente aquilo que disseste traga um facto aqui aquilo que eu se entendo. Exatamente. Agora vamos ver a seleção nacional júnior feminina. Está nesta altura Dona Ana Epalanga. Da seleção júnior feminina. Vai passar para Regina Marcos. Regina se passa para Dolores Rosário. E como podemos ver, a seleção está mesmo com uma garra. É importante que as equipas tenham isso em mente para que nos passem de facto a emoção. Pois é. Estas são as nossas pérola. E a marcar a número 6 da seleção nacional. Estão mesmo a brilhar. Oh Lucas. Estão de facto a brilhar. Mais um ponto. O que prefaz 4 pontos para a seleção nacional contra os 3 do Petro do Luanda. Exatamente. Oh Lucas. Ao passo que as nossas pérolas vão colocando a bola na rede do Petro do Luanda. As nossas petrolíferas também vão seguir atrás tentando também golear as nossas pérolas. Certamente que sim. Eu penso que está um jogo bonito de se ver. E nesta altura está o Petro do Luanda sobre a posse de bola. E vai então a nossa seleção nacional júnior feminina. com este empenho, com esta força, esta garra, esta boa motivação então para que o alvo seja alcançado. E está então... Sim. E aqui a tentativa da número 31 do Petro. E a conseguir a Janete Santos. Exatamente, Janete. Um perigo que como resultado teve o mesmo golo. E neste momento o placar está mesmo a rondar a igualdade das duas equipas. É verdade. Quatro pontos para a seleção júnior feminina, as nossas pérolas. E quatro pontos também para as nossas petrolíferas neste momento. Certo. Olha, e como não podias deixar de ser mesmo, as nossas pérolas colocaram mais uma bola na rede das petrolíferas. O que faz cinco pontos. Exatamente. E estão mesmo sempre nesta cadência. E uma nota importante, eu penso que teremos aqui um jogo muito desfutado. Pelo que se pode ver, Alexandre. Pelo que se pode ver, Lucas Alexandre. Certo, aliás, porque não há muita diferença, apenas a diferença de um ponto. Não há. E a equipa que mostrar mais força ainda pode vir a passar. Certamente que sim. Pode vir a passar mesmo. E nesta altura está o Petro de Luanda. E vai à seleção nacional tentar... Olhe! Olhe! Há distância. Aqui é algo muito bonito. Enquanto... Olhe! É algo muito... Algo muito engraçado. Enquanto todas as jogadoras do Petro de Luanda estavam tentando invadir aquilo que é o território das nossas pérolas... Certo. Quando uma das jogadoras da seleção nacional pegasse a bola, ela mandava logo já à distância. Sim, sim. E como não tinha ninguém para poder defender, acabavam por atingir o alvo mesmo, que é colocar a bola na rede... É importante que as atletas sejam visionárias, não é? E aqui a visão de uma das atletas da seleção. Exatamente, exatamente. E vai então a nossa seleção nacional. Neste torneio, Paulo Bunze. Este realizado então pela Federação Angolana de Handball. Aqui há alguma colisão entre a jogadora da seleção e também do Petro. Exatamente. Paulo Bunze que foi o antigo jogador da seleção nacional de handball. que muito fez em prol do nosso desporto nacional. Vários são os títulos que foram então arrebatados por este grande craque, por este grande ícone do nosso desporto, propriamente falando do handball. Falta que está sendo cobrada, mas não conseguiu. A número 10 de seleção não conseguiu. Foi por pouco. Stélvia Pascual. Exato. Mas um pouquinho, certeza que chegaria lá. É, é, é importante as tentativas. É verdade, estamos aqui então a transmitir esta emissão a partir da Cidadela Desportiva, onde nesta altura estamos a acompanhar este jogo entre a seleção nacional júnior feminina com o Petro de Luanda. E o nosso placar está a rondar 5 pontos para a seleção júnior contra os 4 do Atlético Petróleo de Luanda. Exatamente, exatamente mesmo. Ô Alexandre. É. Enquanto a seleção em marca, o Petro também não quer ficar de fora. Isso. Não quer ficar a uma distância considerável. E, Adão Jorge, com quantos minutos de jogo? Bem, estamos já com 10 minutos. 10 minutos. Já se passaram mesmo alguns minutos. Agora estamos nos 10 minutos. Mas a seleção continua mesmo. Oh! E a marcar. Olha só, olha só, olha só. E a marcar. Neste momento o placar ronda 5 para uma, 5 para a outra. Exatamente. Dividindo. Dividindo, simplesmente. Nossa seleção nacional júnior feminina com 5 pontos. E a seleção, a seleção não, o clube Petro também com 5 pontos. Certamente que sim. E então a transmitir esta emissão especial a partir da Cidadela Desportiva, está a fã de TV, em parceria com a TV Belas, a lhe transmitir esta competição. No microfone está o vosso amigo Adão Jorge, em companhia de Lucas Alexandre. Muito obrigado. E certamente que nós teremos uma partida com bastante emoção. Por isso, para quem estiver a acompanhar, estiver em casa, venha aqui para a Cidadela Desportiva e poderá então ver ao vivo essa grande jogada. Exatamente, exatamente. Estamos aqui então para que tudo chegue ao alcance de quem não consegue cá estar, acompanhar esta emissão de perto. Aqui, mais uma pontuação para a seleção júnior. Mais uma. Olha! Olha! Mais uma pontuação. Está agora com 6 pontos. Certamente que sim. 6 pontos. A seleção, ou a seleção nacional júnior feminina com 6 pontos. E o Petro de Luanda com apenas 5 pontos. Certo. O Petro de Luanda está então com a diferença de apenas um golo. Certo. E lá vai o Petro de Luanda com a posse de bola. Vai então a nossa jogadora número 2 do Petro de Luanda, a Vilma. Aqui a jogada forte de uma das atletas do Petróleos. Foi a Vilma mesmo. Foi a Vilma mesmo. Exato. A Vilma Nenganga. Ela que está então aqui a mostrar a sua bravura, tudo em prol da sua equipa. E vai a seleção júnior feminina a passar para Dolores. Dolores vai passar para o número 2 da seleção, Liliano Mário. E mais... Olha! Olha! Uma partida que de resto conta com a presença de algum público. Exatamente. O público já está a começar a adquirir este mesmo jogo. Exatamente. Aqui mais uma cobrança do Petro. Petro de Luanda que está a vir a passos lentos. E a marcar. Atenção ao número 18. Número 18 mesmo. Ela aqui é a Suzeto Matias. Como não podia deixar de ser Suzeto Matias então a empatar as nossas pérolas do handball. Exato. Estas que estão então a representar as cores da nossa bandeira nacional. E vai Dolores. Dolores Rosário passar para a sua companheira. É Regina Marcos. Regina passa novamente para Dolores. E foi agarrada. Foi agarrada mesmo. Exato. Deve pouco tempo. Há tal nota então que eu dizia que é importante que o árbitro esteja atento. Exatamente. E como não podia deixar de ser, as nossas pérolas, não é? Colocaram mais uma bola na rede das petrolíferas. Exato. O que faz 7 pontos para a seleção Júnior contra os 6 do Petro. E nesta altura está o Petro de Holanda com a posse de bola. Vão então fazer este trocamento. Vai passar para o número 18, Suzeto Matias. Suzeto passa para Vilma. Vilma vai chegar a bola a Rícia Oliveira. E está o Petro de Holanda sob a posse de bola, Alexandre. Certamente que sim. E continuam no Dakar para ali. E eu penso que é importante que as equipas continuem a desempenhar. E lá vai a Vilma, do Petro de Holanda. Mas infelizmente perdeu a tentativa. Pois. Perdeu a tentativa. Alguma perda de bola da número 2 da seleção. Exatamente. Perdeu a tentativa. Exato. Há que ter mais a humildade, mais calma também. Exato. Para que não se possa então perder o alvo. Sim. Para que se possa acertar devidamente. Exatamente que sim. E vai a seleção nacional Júnior Feminina a invadir o território das petrolíferas. Lá vai então. Olha, foi por pouco. Olha, seria a falta. Exatamente. Aqui a troca de bolas. Seria a falta mesmo. Olha que a Rute acabou por empurrar a Rice Oliveira. Exatamente. Mas o árbitro também estava distraído. Aqui está. Aqui está. É importante que o árbitro tenha esta visão do interior do jogo. Pois é. Lá está. É. Lá está o Petro de Luanda. Olha, parece-me que aqui o Petro não quer se deixar. Aqui é o puxa, o puxa. Olha que há dois lados assim que estão a fortificar ainda mais. Certamente que sim. Estão os dois lados muito fortes mesmo. É que estamos diante de duas equipas fortíssimas. Pois é. Pois é. As pérolas também não param de brilhar. E as petrolíferas também não param de insistir. Exatamente. Ao ponto de colocarem mais bolas. Aqui há alguma falta. Sob a baliza das nossas pérolas. Exatamente. Falta essa cobrada da seleção para a competição. E vai então. Olha. Aqui houve um impasse. Sim. Muito bem vista pelo árbitro. Falta pós cometida pela Rute Salgado. Exato. Mas mesmo assim o Dolores vai pegar a bola. O Dolores vai passar para a Rute Salgado novamente. E vai a lua. E a marcar. E a marcar. Lá está a Regina Marcos. Exato. O número 13 da seleção. Pois é. Aqui há para fazer então oito pontos para a seleção. E contra os sete do Atlético Petróleos. E nesta altura está o Petro de Luanda com sete pontos. Sete pontos mesmo. E as pérolas do handball. Estão com oito pontos. Certamente que sim. Estão a seguir. Estão. Estão. Aqui está um puxa-puxa. Puxa-puxa. Exatamente. Um puxa do lado e o outro puxa do outro também. Ninguém quer ficar para trás. Exatamente. Está então no microfone o vosso amigo e companheiro Adão Jorge. Estamos a transmitir este jogo com o meu companheiro também Lucas Fernandes. Lucas Alexandre. Ah ok. Lucas Alexandre. É a força. Pois é. Pois é. A força do handball. Exato. Estamos aqui então todos bem atentos. Aqui é a ser agarrada a número 18 da seleção Júnior Nacional. É a Ruth Salgado. Certamente que sim. A ser agarrada então pela Stefania Venancio. Exato. E vai a Ruth novamente. Olha o árbitro apita mas a bola entra. Exatamente. Agora não sabemos se o ponto conta ou não. Lá vai então a Ruth Dolores. Dolores passa para a Ruth Salgado. E a Ruth vai. E aqui pela tentativa mas não conseguida. Estamos então a transmitir esta emissão a partir da Cidadela Desportiva. Está o Adão Jorge e o Lucas Fernandes. Exatamente. E aqui é uma nota importante. O público continua a chegar para juntamente das atletas partilharem a emoção. Exatamente. Para si que não pode então deslocar-se até aqui. Nós estamos a fazer de tudo para que esta emissão chegue até ao seu encontro. Por um canal. Por uma via. E esta via é então a Fã do TV. Tudo faz pelo desporto propriamente o handball. Aqui a falta cobrada da seleção e a marcar. Atenção. A seleção agora está com 9 pontos. Exatamente. Eu penso que é o número 80 da seleção. Peço eu. Pois é. É um bongo. Um bongo. Um bongo maceio. Aqui a prefazer 9 pontos para a seleção júnior contra os 7 do Atlético. Exatamente. Um bongo então a colocar mais uma bola na rede das petrolíferas. Um bongo. Um bongo. Dinheiro, não é? Exatamente. Nas outras línguas. Peço que esta é a língua materna, não é? Peço que é do leste, não é? De Angola. Exatamente. Um bongo. A fazer então aqui mais um golo para a nossa seleção nacional júnior feminina. Está um jogo bonito de se ver. Por isso, para quem nos estiver a acompanhar e quiser vir aqui na cidade esportiva, que venha, que não se vai arrepender. Exatamente. Estamos a ver aqui então o selecionador José Chuma a encorajar então as nossas pérolas, de modo que estejam então mais atentas. E olha... Exatamente. Aqui o Atlético Petróleos, a equipa técnica é composta pelo técnico principal, Vivaldo Francisco Eduardo. E também temos aqui Edgar Gonçalves Neto, que é o técnico adjunto. Exatamente, exatamente. E os árbitros temos o Venace Bernardo, Elvio Gomes... Máxima pontuação do Petro. Pois é, pois é, pois é. Está o Elvio Gomes, o cronometrista desta partida, e o delegado Roberto, ou seja, Carlos Roberto, que estão então a coadjuvar o nosso técnico. Certamente o placar conta agora com 10 pontos para a seleção júnior, contra os 9 do Atlético Petróleos. Pois é, ainda estamos no puxa-puxa. Exatamente. Estamos no puxa-puxa mesmo. Eu não sei onde vai parar esse resultado. Não sei também, não sei. Espero que uma das equipas tenha bom resultado mesmo. Ah, é verdade. Aqui está um jogo completamente diferente do primeiro. Aqui continua, os resultados continuam e as equipas empinharam-se. E neste momento, a poste-bola está com a seleção nacional júnior feminina. Vemos aqui nas imagens, a jogadora número 6, Dolores, Dolores Rosário, que está mesmo com a bola neste exato momento. E olha, infelizmente o árbitro apita e tudo tem que parar. Tem, sim, sim, uma penalização muito bem assinalada pelo árbitro. É importante que o árbitro tenha a visão da jogada em campo. E neste momento está com a Ruth Salgado. É certamente. Passou novamente para a Dolores. Ela que é a vice-capitã da seleção nacional júnior feminina. É certamente que sim. E veja que aqui a persistência da seleção resulta então em falta. E uma marcação. Ok, uma marcação. Exato. Pela número 18, não? 18, estávamos a falar da Ruth Salgado. Certamente. Mais alegria para a nossa seleção nacional júnior feminina. Pois é. E aqui a seleção despista estão com 11 pontos contra 9 do Atlético. Exatamente. Ruth Salgado então a levar o ponto para a sua equipa, a sua seleção, né? Exatamente. Exatamente. Aqui a insistência do Petro. E vai então a seleção nacional. Olha! Aqui a mandar tudo para frente. Uma das atletas da seleção nacional. É uma boa defesa para o Petro de Luanda. Certamente que sim. Está agora com a Vilma. A Vilma passa para a Suzete Matias. Suzete vai passar para a Vilma novamente. Vilma passa para a Suzete outra vez. Aniense Carvalho. E vai a Tiesa Pemba. E Vilma pega na... Olha! Foi por pouco... Eu peço que foi agarrada a número 13. Pena é que o árbitro não assinalou, mas parecia-me ser falta. Exatamente. Exatamente. Estamos nesse momento com 11 pontos para a nossa seleção nacional júnior feminina. as nossas pérolas do handball e simplesmente 9 pontos para as petrolíferas de Luanda neste momento. Certamente que sim. E as equipas continuam. Continuam mesmo. E estamos... Olha! Já não estamos no puxa... Olha! Entramos agora no puxa-puxa. Exatamente. Aqui está... Olha! Eu não sei de que lado é que a corda vai rebentar. Mas... Eu não sei de que lado é que a corda vai rebentar. Mas é importante que as equipas continuem a alimentar a desesperança, porque ainda há muito tempo para jogar. Pois. E vai então a vice... E a marcar. A vice-capitão da nossa seleção, a Dolores. Exatamente. Aqui a pontualizar 12 pontos para a seleção angulana. Dolores Rosário, a sair deste puxa-puxa. E a seleção nacional também que não quer deixar. Olha! 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 Estamos agora para 11.12. Exatamente. Petro de Luanda também está aqui a mostrar a sua bravura. Exatamente. Aqui o Petro a mostrar que de facto não está a dormir. E neste momento estamos com 25 minutos. Equipa A, seleção nacional, júnior, feminina. E equipa B, Petro de Luanda. Exatamente. Aqui estamos a acompanhar a segunda jornada. Esta a segunda jornada do campeonato, ou campeonato não, do torneio Paulo Buzo. Pois é. Exatamente. Torneio Buzo. Esta que vai então permitir a ida da nossa seleção nacional júnior feminina ao... Ou seja, a Guiné-Conacre, onde vai se realizar então o CAN. É, certamente que sim e esperamos que a seleção consiga a proeza. Exatamente. Muita proeza mesmo e para que se possa chegar ao objetivo, temos é de mostrar a nossa bravura enquanto estamos em casa, estivermos bem preparados. E a marcar. Exatamente. O Atlético. Desta vez? Exatamente. Quem marca desta vez? O Atlético Petro de Luanda. Pois é, Petro de Luanda marca. Mas a seleção nacional tenta então marcar a número 7, Bernadette Belo. Adão, uma olhada aqui pela cara, podemos ver então a igualdade. Pois é, pois é. Igualdade. Quer para o Petro de Luanda e quer para a seleção júnior feminina. Certamente que sim e aqui uma recolha das equipas para uma breve constatação do técnico. Pois uma pausa mesmo aí neste momento é para que as equipas recebam orientações dos selecionadores recebendo aqui alguns puxões de orelhas para que não sejam então cometidos vários erros durante esta partida. Certamente que sim, é importante esta passagem de testemunho do técnico para que de facto as equipas entrem no espírito ganhador. Pois é, de um lado está a seleção nacional júnior feminina e do outro lado está o Petro de Luanda que conta então com Marta Alberto, Vilma Nenganga, Edvaldo Simão, Claudete José. Olha, agora mesmo o apito soa e acho que as jogadoras vão voltar para a competição. Exatamente, nós aqui nesta tribuna com muita felicidade que fazemos então esta passagem de testemunho e queremos que os nossos telespectadores, ouvintes, estejam de facto ligados e continuem a acompanhar então esta partida. Pois está do outro lado então o Lucas Fernandes, Alexandre, olha, eu insisto sempre em falar Fernandes. Olha, 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 parece que deves ter aí alguém. Pois, 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 tem o meu colega Fernandes aí do outro lado, né? Ah, que bom, que bom. Pois é, então estão aqui, mas Lucas, Lucas está aqui comigo então a ajudar na transmissão. Exato. E a comentar também esta competição entre a seleção nacional júnior feminina e o Petro de Luanda. Certamente que sim. Está um jogo bonito de se ver e acreditamos que ainda muito as equipas poderão fazer. Pois é, e nesta altura está Dolores Ribeiro. E vai passar a equipa do Petro de Luanda, Vilma. Vilma tenta colocar a bola na rede das pérolas do handball, mas infelizmente a Vilma caiu. Exatamente, penso eu que deve ser um choque entre as duas atletas, mas resta saber se o técnico assinalou alguma contrariedade contra a seleção. E eu penso que é mesmo motivo de falta e está sendo cobrada pela número 2 do Atlético Petro de Luanda. Mas aqui é a falhar também ao mesmo tempo. Então está a seleção, vai passar a Dolores Ribeiro, Rosário, assim que está, correto? É, certamente. Dolores é Rosário, infelizmente perde a posse de bola. Está então a Vilma do Clube Petro de Luanda. Vilma vai passar para a Suzete Matias. Suzete passa novamente para a Vilma. Vilma passa para Marília Kizelet. Exato. E olha aqui, número 13 do Clube Petro de Luanda, Stefania Venancio. E vai ao chão, vai ao chão, a número 18, o Atlético Petro de Luanda. E já foi cobrada a falta, e aqui a insistência do Petro. E mesmo assim, o Petro de Luanda está numa área de perigo. Exatamente, mas aqui há alguma troca do Petro, mas a não conseguir, então, a finalização. Infelizmente perderam a posse de bola. Exato. Perderam a posse de bola mesmo. Certamente que sim. Lá vai, então, a seleção nacional júnior feminina. Está a bola com a Anícia Carvalho. Anícia tenta passar para Dolores, dando um jajão. Exato. Dolores, vai passar para a bola da seleção. O árbitro apita. Pois é, houve aqui alguma colisão. Peço eu que vai ser cobrada pela seleção. E como podemos ver, então, nesta altura, o placar está com dose para um lado e dose para o outro lado também. Certamente que sim. E o tempo para, não é? Para alguma consideração. Exatamente. O tempo para o Elvio Gomes, que é o cronometrista, que está, então, a colocar uma pausa no tempo. E o árbitro apita, então, para a retoma desta competição. Certamente que sim. E pensamos nós de que a seleção continua a insistir. Lá vai a equipa do Petro do Luanda. Nesta altura, Suzete Matias. Suzete passa para Tiesa. Pemba, tentando aqui fazer um golo, mas, infelizmente, a seleção nacional... E atenção, atenção, que a seleção nacional, a número 90, quase que coloca aqui a pontualização, mas... Pois é, pois é. A ser agarrada também. Foi agarrada mesmo. E caiu mal, caiu mal. Mas valeu a tentativa. Exatamente. Tomara que não tenha provocado danos. Exato. Aqui, a insistência do Petro ia marcar. Atenção. Exatamente. Nós temos aqui a marcação feita pela Estefania Vinácio, ela que é atleta do Petro. Adão, parece-me que as duas equipas não se querem deixar. Até parece que são irmãos, não é? Para um... Tal como a uma vai, a outra também. A outra também. Querem ir, não querem ficar para trás. É importante que para a seleção nacional haja mais desempenho, porque é que tem, de facto, então, bastante testemunho para a Conacre, não é? Exatamente. E nós esperamos mesmo que a nossa seleção vá mesmo para a Guiné-Conacre e traga, então, uma vitória, não é? Que consiga, então, trazer de volta este prêmio que há três anos, sensivelmente três anos, não consegue, então, trazer aqui para o nosso país. Oh, Alexandre. Exatamente. E esperamos que haja, de facto, a boa tentativa por parte da seleção e que vá com o espírito ganhador. Exatamente. E, neste momento, o nosso cronometrista, Elvio Gomes, sim, ele vai congelar o tempo mesmo e as duas equipas vão descansar. Vão aqui também aproveitar o momento para, então, receberem orientações técnicas. Exatamente. É importante que as equipas recebam essa orientação do técnico para que entram, de facto, no campo com alguma força maior. Então, como é que avalia, então, a equipa do Petro de Luanda? Como é que está? Olha, a avaliação que se faz é que a equipa do Petro não quer ficar para trás e continua a fazer o puxa-puxa, daí que temos um resultado não muito diferente da seleção. Pois é. E quanto à nossa seleção júnior feminina, como é que está? Será que estão a perder aquela habilidade? Ou, ainda mesmo assim, continuam sempre com aquele espírito de que o paradigma pode vir a mudar? Olha, parece que na matemática, embora um, mas faz muita diferença. Então, para dizer que a seleção deve fazer mais, não é? Para que realmente mostre que é a seleção. Mas também o Petro, é o Petro que todos nós sabemos, tem aquela força. E, exatamente, nós queremos que esse jogo tenha aquela força que se deseja. É verdade, é verdade. Como podemos ver aqui nas imagens, 12 para a Angola, isto a seleção júnior feminina, e 13 para o clube atlético Petróleos de Luanda. Certamente que sim. E já estamos com, olha, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo não para nesta altura. Exatamente, o tempo corre e as equipas também começam a voltar em campo. Tal como a seleção nacional júnior feminina dando bola, entra para o campo. O Petro de Luanda também está já aí bem posicionado para que tenha, então, esta partida bem organizada. Exatamente, e aqui penso eu que mais algum reforço a ser implementado pelo técnico? E continua, então, esta emissão a ser transmitida por um canal. Este canal é a Fã de TV, este que afeta a Federação Angolana de Handball, a Fã de TV. Como já o disse e volto a dizer que tudo faz pelo desporto. E este desporto, que a nossa marca é o Handball. Estamos aqui, então, desde os momentos em que a seleção nacional júnior feminina esteve aqui a treinar para que possa, então, ter um bom desempenho naquilo que será, então, a realização do Cane da Guiné-Conacre. Exato, exato, e pensamos que este, para além de ser um campeonato interno, é também uma maneira da seleção puxar mais experiência, buscar mais força para que, ao chegar na Guiné-Conacre, possa, então, nos representar de forma correta. É verdade, é verdade. Nós esperamos uma seleção muito mais célere, uma seleção com competitividade, uma seleção com mais força, uma seleção com espírito de poder, então, vencer para que o orgulho toque no coração de todos os angolanos. Certamente, e Adão falavas sobre a taça, não é? Ou seja, aquilo que já há muito tempo não chega aqui para nós, por isso, é importante que essa homenagem aqui a Paulo Bunze sirva, então, de exemplo para onde a seleção poderá seguir. E é verdade mesmo, é verdade. Este torneio Paulo Bunze, que está a servir de preparação, de ensaio para as nossas atletas, as nossas pérolas do handball, para que estejam, então, mais reforçadas, mais preparadas, e para que tenham, então, um bom desempenho naquilo que será o Cannes, na Guiné-Conacre. E uma nota não menos importante, é importante que a seleção, cada atleta, tenha o mesmo objetivo, que é ganhar. Exatamente, é ganhar mesmo, porque ninguém vai à luta com um pensamento de derrota. Se alguém vai à luta, é porque quer alguma coisa. Exatamente. Por mais até que não tenha as competitividades, todas elas bem alicerçadas, mas só a partir do momento em que ele levanta-se para ir atrás, é sinal de que quer conseguir alguma coisa. Exatamente. E, de facto, a nossa seleção não está ausente disto, não está isenta disto, quer também trazer o título, por isso mesmo é que está, então, a disputar com estas equipas, de modo a poder trazer um significado diferente de jogar handball. Exatamente. E o nosso público continua a chegar e esperamos que, de facto, a emoção passada aqui pelas equipas continue para que tenhamos uma festa desportiva. 及va? E nesta altura, o nosso público é uma frase, deulo a tendência, de uma festa desportiva. E na sua disputa, o nosso público é o que é a família, o que é a equipa de tênis, primeiro é o que é Europa, E aqui é o futuro, e aí o terreno, e aí o que é? Exatamente. Exatamente, e cá estamos então a acompanhar este campeonato provincial de handball época 2021 a 2022. E é verdade, é verdade, cá estamos nós então a transmitir esta emissão a partir do complexo da Cidadela Desportiva. Está o Adão Jorge a fazer então esta radiografia e também o Lucas Alexandre. Desta vez não erro, Lucas Alexandre. Olha, e não erraste o Adão Jorge e dizer ainda que é bonito porque exatamente no momento em que as equipas começam a voltar para o campo. Exatamente, lá está então o Pedro de Luanda com um ponto a mais em relação à nossa seleção nacional. Um ponto a mais. Exatamente, e esperamos que nos próximos tempos então hajam mais golos e os resultados diferentes. Exatamente, e esta mesma seleção também que não quer ficar atrás. Exatamente. Não quer ficar atrás, está cada vez mais resiliente, está cada vez mais teimosa, não é? Passo a expressão. No sentido de poder então, de poder recuperar ou ultrapassar aquilo que o nosso placar indica nos 13 pontos, o Pedro de Luanda. Exatamente, e as equipas dentro de pouco tempo poderão então começar os assaltos. E daqui a pouco então vamos começar com a partida. Já as equipas estão no campo então preparando-se, recebendo outra vez orientações técnicas, tal como a nossa seleção está a receber. O Pedro de Luanda também está aí recebendo orientação, não é? Por parte do seu técnico. Exatamente. Ah, Adão Jorge, parece que teremos alguma troca de balizas, não é? Exatamente, exatamente. Olha que a seleção nacional passa para o lado direito e a equipa do Pedro de Luanda passa para o lado esquerdo. Certamente que sim. Mas o mais bonito e o que queremos, eu que o público espera, é que a partir de começo mesmo já. Exatamente, e já começou. Soa o apito e começa então a bola a rolar. Certamente que sim. Sobre as mãos das nossas jogadoras, quer do Pedro de Luanda e quer então das nossas pérolas do andebol. Certamente que sim. E vai a número 10 da seleção nacional. Opa, aqui uma jogada muito bem jogada pela número 6 da seleção, mas infelizmente não teve sucesso. Não teve sucesso mesmo. E foi parada e acabou por cair. E está neste momento Dolores Rosário, número 6 da seleção nacional. Vai tentar, vai tentar a Dolores e a conseguir. E a conseguir, parece que agora estamos empatados, não é? Pois é, pois é. Está então Dolores Rosário. E aqui alguma insistência, tanto das duas atletas da seleção como do Pedro. Exatamente. A trazer uma pontuação igualitária. E a marcar a atleta número 31 do Pedro, o Janete Santos. A colocar aqui então aquilo que é a décima quarta, décimo quarto ponto. Pois é, está um jogo muito forte mesmo. Exatamente, é importante. Alexandre, está um jogo muito forte mesmo. Pois é, aqui se vê um jogo com muita bola pela frente. E é importante que as equipas continuem a empenhar-se. Pois é, está um jogo muito forte, quer para a seleção nacional júnior feminina, quer também para o Pedro de Luanda. Exatamente. Nesta altura, a posse de bola com o Pedro de Luanda, mas infelizmente... Aqui impedida pela seleção e... Foi recebida pela seleção. Exatamente. E a seleção insistir, mas a bola passa por cima. Passa por cima mesmo. Dolores Rosário. Exatamente. Número 6 da nossa seleção. Nacional júnior feminina, tendo o gol. Aqui a insistência do Pedro, não é? E o Pedro também não para, está sempre a insistir. Tudo para que não esteja muito abaixo da pontuação. Exatamente. Ali, a seleção e a marcar. Não, 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 não. Parece que a bola saiu afora. Foi por pouco. Exatamente, a número 3 da seleção. Pois é, pois é. Lá estava então a nossa jogadora Regina Marcos. Opa. Regina que tentava então colocar a bola, não é? Mas infelizmente não conseguiu colocar na rede das Petrolíperas. Exatamente, mas a insistência do Atlético Petrolhos. Aqui a número 2 do Pedro a conseguir então a falta, mas falta essa já a cobrada. Pois é, está a fã de TV a lhe transmitir esta emissão a partir do complexo desportivo da Cidadela. A marcar, a marcar. A número 11 do Pedro Atlético. A jogadora Marília Kizelet. Pois, lá está então a Marília Kizelet. E a seleção também não se deixou. Olha, olha, olha. E acabou por colocar também a sua pontualidade. E a seleção também está sempre a seguir. Está sempre a seguir. E não quer nada ficar de fora. Exatamente. Não quer ficar a pontos assim muito baixos, o Alexandre. Não quer ficar a pontos muito distantes da sua adversária. E aqui a pontuação do Atlético. E nesta altura? Nesta altura o placar ronda para 14 para a seleção e 16 para o Petro. A tentativa então é falhada, não? E está a seleção nacional. A Júnior Feminina sob a posse. Exatamente. Vai passar para a Dolores Rosário. Passa a número 13, Regina Marcos. E a bola continua, a troca continua. Desta vez com Donana e Palanga. Exatamente. É importante que as equipas insistam para que tenham mais resultados. O árbitro apita. Olha aqui, Alexandre. Exatamente. Lucas Alexandre. Exato, Jorge. A seleção nacional deve colocar mais força. Sim, sim. Parece-me que a seleção está a adormecer um pouco, não é? Por aquilo que eu vi no princípio. Havia algum desempenho maior do que o que está aqui agora a fazer. Pois é. As pérolas têm de brilhar. Têm de brilhar. Exatamente. Apesar de o sol não estar assim muito ardente, não é? Para que elas brilhem. Mas quem brilha não importa. É, exatamente. Pois, pois, pois. E a conseguir a número 13 da seleção nacional. Estão a caminhar. Exato. Com calma. Não é? Estão a caminhar mesmo. Estão a caminhar mesmo. É, 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 é. É, é. Peço que a atleta da seleção está caída. Alguma coisa me diz que precisa da equipa médica, não? Pois é, pois é, pois é. Estamos a ver a número 13 da seleção. Número 13, Stefania Palanga. Estava a poucos minutos caída. Exato. Mas penso que já está a receber a assistência e está sendo posta fora de campo. Pois é, pois é. Ela até viu uma pancada. Pois, parece-me que é no rosto ou qualquer coisa assim. Espero que não seja nada grave. Pois é, acho que terá tido uma pancada forte pela sua companheira do clube Petro de Luanda. Sua companheira rival neste momento. Exatamente. Pronto, nos jogos de proximidade isso nunca falta, não é? Está o Petro de Luanda, então. A troca de bola do Atlético, Petro de Luanda. Aqui, a tentar entrar, mas a perder-se, não é? A número 6, a perder-se, então, com a bola. Perdeu mesmo a posse de bola. Exatamente, mas pensamos que a tentativa é sempre uma tentativa. E, nesta altura, o placar indica-nos 16 pontos para o Petro de Luanda. Exato, contra os 15 da seleção júnior nacional. Exatamente, diferença de um ponto apenas. Exato. Mas eu acho que daqui a alguns minutos vem um golo. Exatamente. Olha aqui, o Petro está mesmo no território da seleção nacional. Aqui a tentativa e a conseguir a pontuação. Lucas Alchandre. A número 6 é do Petro de Luanda, a Natália Fonseca. Pois, tal como disse Natália Fonseca, então, a trazer mais uma pontuação para o Petro de Luanda. Aqui a tentativa e a conseguir também. Aqui é a número 6 da seleção nacional. E continuamos sempre nesta seleção, Petro de Luanda. Seleção, Petro de Luanda. E não sabemos até que ponto é que vai chegar este, digamos... Exatamente, apenas a diferença de uma bola, de um ponto. Exatamente, exatamente. Lá estão, então, a seleção nacional júnior feminina. É disputando com o Petro de Luanda. A diferença apenas de um ponto. Lá vai a seleção... Olha, o Petro de Luanda tem... E aqui a tentativa da número 11 do Atlético Petro de Luanda. Pois. Marília Kizelet. Kizelet, então, tentando marcar, mas, infelizmente... Até viu uma tentativa frustrada, não é? Não conseguiu. Sim, sim, mas é importante que as atletas continuem a tentar, para que, de facto, o resultado seja diferente. Pois, muito bem. E nós continuamos aqui a transmitir este turnê, o Paulo Bunze, que teve, então, o seu arranque no dia 31, não é? Exatamente. Pois é. Dia 31? Exatamente. E penso que aqui a troca de bola da seleção, para mudar o resultado. Exatamente mesmo. Tivemos o pontapé de saída ontem, segunda-feira. Exato. E nós estamos aqui, então, para transmitir para Angola e para o mundo. Exatamente. Porque, nesta altura, temos audiência vinda de outros países. Vocês estão, então, a acompanhar... Aqui, aqui, a tentativa da número 11 do Atlético Petro de Luanda. Mais, a bola a passar ao lado. Pois. Lá estava, então, a Marília Kizelet. E, exatamente, aqui com a número 11 da seleção. Pois, 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 pois. E, nesta altura, está o Petro de Luanda, tentando colocar a bola na rede da seleção nacional e... E, a conseguir. Lá está. Havia uma... Nem ganga, não é? Bem na rede. Exatamente. Bem na rede mesmo. Ah. Há que se ter, então, mais resiliência, mais calma, mais cautela, para que este processo todo tenha, então, um autor. Exatamente. Tenha, então, um originário. Um originário. Pois é. E, aqui, a disputa entre a seleção e o Atlético e resulta em golo. Pois. Desta vez, Liliane Mário. Exatamente. Número 2. Aqui a pontuar. Pois. Número 2 da seleção nacional júnior feminina. Liliane Mário. No momento em que o placar ronda entre 18 para o Atlético e 17 para a seleção. Pois é. Lucas Alexandre. Exato. Continuamos sempre no puxa-puxa. Aqui está. Aqui está. Parece que há uma combinação entre as equipas. É. De facto. De facto. Não se querem deixar. Exatamente. Olha, mas acho que já conseguimos sair. É, penso que sim. Penso que sim. Mas, ainda assim, as equipas continuam a não se deixar. Pois, diferença de apenas dois gols. Dois pontos. Exato. Dois pontos. Diferença de dois pontos. Exatamente. E estes dois pontos que podem ser ultrapassados a qualquer momento. A qualquer momento. Por isso. Enquanto a vida, a esperança. Exatamente. Aí está. Por isso, desejamos aqui que a seleção troque mais, porque ela que ainda tem um trabalho pela frente, não é? É, vai. E olha, olha. Aqui falávamos sobre a pontuação e a seleção acaba por colocar mais uma pontuação. Pois é. Exatamente. O que resulta, então, nesse momento em 18 pontos para a seleção contra os 19 do atleta. E voltamos novamente naquele sistema. Exatamente. Voltamos no sistema. Olha, que o sistema não quer parar. E as equipas todas... Alguma colisão da seleção contra uma das atletas do Petro, mas falta essa que vai sendo cobrada já. Pois, pois, pois. Muito bem. Exato. Petro Luanda, então, jogadora número 6, Natália Fonseca, tentando. Exato. A boa defesa também aqui da guarda-rede do Petro. Ah, da seleção. Nesse caso, da seleção. E vai à seleção nacional, o Júnior Femenina. Aqui a insistir na bola. Insistir para que se tenha, então, um bom resultado, não é? Exatamente. Olha que a seleção nacional, o Júnior Femenina... E a troca de bola aqui da seleção. E vai à número 10. Aqui a tentativa da número 10 da seleção, mas a bola sairá ao lado. Tentando mesmo, tentando a Roberta. Oh, Roberta não. A Stélvia Pascual. Exato. Tentando, então, colocar mais um golo. Aqui a Joanete Santos do Atlético a tentar, mas, infelizmente, não conseguiu. Não conseguiu e está a seleção nacional, como podemos ver nas imagens. Está a seleção nacional tentando recuperar, não é? Sim, o resultado. Este ponto faz a diferença, apenas um, mas que já é alguma coisa. Já, já. Como acabou de dizer em matemática, não importa o valor, desde que seja um valor acima, tem muito valor mesmo. Exatamente. E não se acredita, porque a seleção horas antes estava à frente do Pedro, mas aqui o Pedro a mostrar que, de facto, quer mesmo levar de partida. Exatamente, como se tem dito. O desporto é, digamos, uma caixa de surpresa. Aí está. Uma caixa de surpresa. Quanto menos esperava, mais resultados, tu deparas-te com ele. Exatamente. E nós temos aqui o nosso placar a marcar, então, 20 pontos para o Pedro do Anda contra os 18 da seleção. Exatamente, exatamente. E está, então, a PAN de TV a lhe transmitir estas imagens, tudo em prol do nosso desporto. Este que é o torneio Paulo Bunze. Paulo Bunze, então, que foi jogador, antigo jogador da seleção nacional, dando bola. Paulo Bunze, que brilhou em Angola, foi treinador também do Pedro do Luanda, ou seja, jogador do Benfica, sim, jogador do Benfica de Portugal, assim é que está correto. E muitos títulos foram, então, dados a este mesmo jogador. Eu penso, eu, que está a ser uma homenagem muito bem dada. E espero que as equipas continuem durante a semana com o mesmo espírito de ganhar. Exatamente, exatamente. Espírito de vencer, espírito de competitividade. Tudo para... Olha, lá vai a seleção. Aqui, a tentativa da número 6, a Ponseca. Olha, olha, olha aqui, esta número 6 do Atlético, desde ontem, que vem a mostrar algum desempenho na sua equipa. Exatamente, Natália Ponseca. Exatamente. Natália, que está mesmo aqui, então, a fazer sentir a sua equipa, Pedro do Luanda. Aqui, a tentativa número 10 da seleção, mas a bola saiu ao lado. A insistência do Petro contra a baliza da seleção e a marcar, a marcar. A número 2 do Petro, a Vilma Nenganga. A conseguir, então, aquilo que são os 22 pontos para o Atlético Petróleo de Luanda, contra os 18 da seleção. Isso mesmo, isso mesmo, Lucas, Alexandre. Exato. Isso mesmo. Nesta altura, o Petro está com 22 pontos. Exatamente, uma diferença abismal. Para se chegar, então, a esta pontuação, a nossa seleção terá de marcar 4 pontos. Sim, sim, a seleção terá de marcar 4 pontos. Isso é o que se espera, que a seleção esforce-se um pouquinho mais. Lá está, então, o árbitro, com a chamada de atenção, a jogadora da seleção nacional. Exatamente. E aqui a falta a ser cobrada pela seleção nacional. Aqui a troca de bola, a número 13 passa para a número 11, e a número 11 passa e aqui continua. E a tentativa aqui da seleção, mas continua e consegue, então, a marcação. Pois é, pois é. Lá está, então, a número 80. Exatamente, a seleção. O Bongo. Exato. O Bongo Maceu, a somar mais um ponto para a nossa seleção nacional júnior feminina. Exato. Adão Jorge, convido-te a dar uma olhada ao placar e nos dizer, então, como está o placar. Exatamente mesmo, Lucas. Lucas, Lucas, estamos aqui, então, a apreciar mesmo o placar. Nesta altura, Angola soma apenas 19 pontos e o clube do Petro de Luanda está com 22 pontos. Exatamente, peço que está uma disputa muito bem enquadrada entre as duas equipas. Há que mais se esforçar, peço que levará, então, de vencida à jogada. Nesta altura, o clube do Petro de Luanda, nesta altura, olha, 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 olha. Aqui, a seleção a conseguir 20 pontos. Pois é, pois é. Exatamente, mas ainda o Atlético continua em frente, não é? Exatamente, exatamente. Estamos, então, com 16 minutos. Exatamente, e mais 23. Estamos, então, a transmitir esta emissão, a partir da FAND TV, esta televisão oficial da Federação Angolana de Handball, em parceria com a TV Belas. Exatamente, aqui a insistência do Atlético e, a não marcar, aqui a insistência da seleção nacional, e a marcar, atenção, a número 13 da seleção nacional. Bem, haja, então, as nossas pérolas do handball, essas que estão aqui a representar as cores da nossa bandeira nacional. E, a Dão Jorge, parece que vamos voltar a ter o empate. Exatamente, vamos, vamos sim, vamos voltar. A diferença apenas de um ponto. E este um ponto pode sair a qualquer momento. Exatamente. Mas estamos a ver também a equipa do Petro de Luanda, cada vez mais insistente, no que tange, então, olha. Aqui, aqui, o distanciamento, então, do Petro na pontuação. Exatamente. O que faz, precisamente, 23 pontos para o Atlético de Petro de Luanda, contra os 21 da seleção júnior nacional. Implica que a seleção nacional terá de marcar dois, 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 dois golos, ou mais, não é? Exato. Para poder, então, chegar a ultrapassar a equipa do Petro de Luanda. Exatamente. Para aquilo que se deseja, e certamente a seleção poderá nos representar nos próximos dias, é necessário que faça muito mais do que isso que está aqui a mostrar. Pois é, pois é. A seleção está aqui, então, para que tenha um bom jogo e para que todo aquele processo preparativo se faça sentir, se faça valer, não é? Pois nós esperamos que a seleção venha, volta para o nosso país com título, não é? Com a vitória, com um bom desempenho e que não chegue, então, a decepcionar todos os amantes desta modalidade handball. E não só, o país é que sairá a ganhar, com mais uma vitória. Exatamente, mas um distanciamento do Petro para com a seleção. Exatamente. Olha que a seleção está a vir a passos de camaleão. Está a vir mesmo a passos de camaleão. Está agora com 22 pontos, mas o Petro de Luanda responde com mais um golo, fazendo, então, 24 pontos. Exatamente, e as equipas continuam nesse duelo a trabalhar para somarem mais pontos para as suas equipas. Pois é, está então o Adão Jorge com o seu companheiro Lucas Alexandre e também a TV Belas aqui a fazer, então, a produção desta mesma transmissão. Esta equipa vasta, que está aqui, então, no Complexo Desportivo da Cidadela, fazer com que estas imagens cheguem até a sua casa. O nosso operador de âmbulo sala. Está também o, digamos assim, olha, e a seleção vai tentar, mas infelizmente, infelizmente, infelizmente... Exatamente, e a insistência aqui da seleção para mudar o resultado. Mas não consegue, e eu peço que houve aqui uma colisão e um momento de falta, não é? Exatamente. A número 10. Exato. Falta essa que será cobrada agora, já está sendo cobrada neste caso. E nesta altura, estamos com 22 pontos para Angola e 24 para o Petro de Luanda. Certamente que sim. Mas mesmo assim, estão as duas seleções num bom caminho, tudo para que, então, se mostrem as suas valências aqui no campo. Exatamente, e é importante que as equipas tenham isso em mente, que o importante é ganhar. Exatamente. Está, então, a seleção nacional. Jogadora número 7, nesta altura. Vai passar para número 13, Regina Marcos. Regina tenta colocar a bola, mas infelizmente não foi possível. Adão, aqui a grande preocupação é para a seleção, porque cada vez mais o tempo vai surgindo e não sabemos como isso terminará. Exatamente. Então a seleção tem de ser mais chévere. Exatamente. E aqui a Fonseca, atenção, a número 6 do Petro, Natália Fonseca, conseguir mais um intento para a sua equipa. Exatamente. Lá está ela. A levar, então, mais um título, ou seja, mais um golo. Exatamente. Para a sua equipa. E neste momento temos o placar com as seguintes pontuações. 25 pontos para o Atlético Petróleo de Luanda contra os 22 da seleção Júnior Nacional. E a tentativa aqui da seleção, mas a bola não entrar. Nesta altura estamos com um empate. Empate não, empate não. Estamos com 22, não é? Exatamente. Vamos ver 22 para a nossa seleção e 25 para o Petro de Luanda. Exatamente. Exatamente. Aqui acompanhamos, então, a troca de bola do Atlético Petróleo de Luanda. E nesta altura está o Petro de Luanda. Olha, olha. E parece-me que o jogo... Vamos colocar um ponto e vírgula no jogo, não é? As jogadoras vão, então, receber mais uma orientação por parte dos seus selecionadores. Vimos, então, o Petro de Luanda e também a seleção nacional sob orientação de José Chuma. Exatamente, e é importante essa recolha para que os técnicos possam reforçar, então, os pontos importantes para as equipas. E é verdade mesmo, é verdade, já estamos com 22 minutos a lhe transmitir esta emissão, a partir da Cidadela Desportiva, onde está, então, a decorrer este torneio, Paulo Bunze, entre a equipa A, Seleção Nacional Júnior Feminina, e a equipa B, o Petro de Luanda. Exatamente, e nós continuamos a levar estas imagens até si. E dizer que viva o desporto, não é? Viva, viva, viva o desporto. Viva o nosso handebol nacional. Visto que a nossa seleção vai participar no Cannes da Guiné-Conacre. Então, está aqui neste processo todo de preparação para que tenha, então, um bom resultado. E, nesta altura, está a seleção nacional, a jogadora número 25, tentando, então, colocar a bola na rede das petrolíferas, mas, infelizmente, não foi possível. Não foi possível mesmo, mas a seleção, olha, infelizmente, estava caída a jogadora número 25 da seleção, Elisandra Pedro, mas conseguiu levantar-se. E vai, então, fazer aquele processo todo de troca de bola. Vai a jogadora número 18, a Ruth Salgado. Olha, mais uma, uma pontuação para a nossa seleção. Desta vez é com Bernadette Belo. Pois, e nesta altura, o placar, como dizia, então, Lucas Alexandre, está com 25 pontos para o Petro de Luanda e 23 para a seleção nacional júnior feminina. E tentou o Petro de Luanda a colocar a bola nas redes da seleção nacional. E, olha, enquanto a seleção... Aí está. Enquanto o Petro de Luanda tentava colocar a bola, lá está, então, a nossa seleção a poder... A fazer... A fazer mais um golo bonito. Colocar a bola, então, Alexandre. A colocar a bola. Exatamente. E entrou. E é só para fazer aqui a atualização do placar, em que nós temos aqui os resultados do Petro de Luanda com 25 pontos contra 24 da seleção. Exatamente. Eu acho que nós voltamos mesmo, voltamos naquele processo. Puxa a corda do lado esquerdo, puxa a corda do lado direito. Exatamente, mas é importante que a seleção desempenhe-se muito mais, porque tem consigo, então, a responsabilidade de levar a vitória para aquele campeonato que está à espera, não é? Que é a Guiné-Conac. Exatamente. Este cano que vai ser realizado, então, na Guiné-Conac, que já tem a sua data marcada e simplesmente aguardamos pelo seu início. Exatamente. Está o Petro de Luanda a invadir o território da seleção nacional. Esta vez o árbitro apita, apita mesmo. Vimos a... Pois é, pois é. Vá lá novamente o Petro de Luanda a colocar mais... E a marcar. E a marcar. E certamente que aqui a diferença continua a diferença. Pois. O Petro de Luanda parece que não quer deixar que as pérolas do Andevola cheguem aos seus pés, não é? Não quer deixar mesmo que a seleção nacional venha a empatar. Certamente que sim. Eu penso que da parte das atletas do Petro continuem a esforçar-se, não é? Daí o resultado no placar. Exatamente. Estamos com 26 minutos. Estamos com 26 minutos. Um jogo entre a seleção nacional e o Petro de Luanda. Aqui a insistência da seleção e aqui a seleção a sumar. Está então a nossa seleção com mais 25 pontos. É verdade. Contra os 26 do Petro. 25 pontos. Que daqui a mais alguns minutos, certeza que virão mais golos. Esperamos que sim. E se as equipas continuarem com esta força, penso que ainda mais resultado teremos. Virão mais golos sim. Estamos com 27 minutos. Apenas um golo. A nossa seleção nacional poderá empatar, quiçá também desempatar, a nossa equipa do Petro de Luanda. E o Petro de Luanda também não deixa. Olha, o árbitro apita. Exatamente, aqui o árbitro apita, eu acho que deve ser uma falta. Ver alguma dificuldade e penso que é uma paragem obrigatória. Aqui a tentativa e a conseguir. Nós estamos em presença do número 18, Suzete Matias, não é? A conseguir então aqui mais uma pontuação para o Atlético. Petro de Luanda. É verdade, é verdade, é verdade. Está o Petro de Luanda nesta altura com 17 pontos. A seleção nacional júnior feminina nesta altura está com a pontuação de 25. Não é 25, 25 golos que já foram então marcados pela nossa seleção nacional. Exatamente. Então, Jorge, agora o que é que nós temos aqui? Bem, neste momento temos uma paragem, uma pequena paragem. Exato. O selecionador nacional, José Chuma, nesta altura, está aí então a orientar as nossas pérolas do handball, para que tenham mais atenção e para que estejam então bem preparadas de forma a impedir com que as adversárias tomem posse dos seus territórios. Do outro lado também estamos a ver aqui a equipa do Petro de Luanda, que recebe então orientações do seu técnico. Estamos a ver aqui nas imagens esta pequena pausa que o nosso cronometrista colocou, não é? Estamos a falar de Elvio Gomes, que está então a congelar por alguns segundos o nosso tempo, para então as equipas receberem orientações. Desta feita, soa o apito então e as equipas voltam para os seus devidos lugares. Exatamente, e eu penso que é importante que as equipas continuem a empenhar-se para que tenhamos então uma jogada muito bem posicionada. E é verdade, é verdade, cá estamos nós então a lhe transmitir esta emissão. Então, está consigo o Adão Jorge e também o meu companheiro aqui do outro lado, comentarista, a ajudar-nos a compreender então, a fazer uma radiografia também deste jogo. O meu companheiro Lucas, que está aqui do outro lado, bem disposto a acompanhar esta partida. Exatamente, Adão Jorge, e eu penso que é importante que as equipas continuem a se esforçar, porque nós já estamos quase na fase derradeira do jogo. Exatamente, estamos com 28 minutos e mais 50, olha, 29 minutos agora. Atenção que a equipa do Atlético faz mais uma marcação. Mais uma marcação, e não quero deixar que a Seleção Nacional então passe no que diz respeito aos pontos. E o placar já conta com 28 pontos para o Atlético Petróleo de Luanda contra os 25 da Seleção. Nesta altura está sob posto de bola a Seleção Júnior Feminina. Está a jogadora número 13 da Seleção, Gina Marcos, tentando então colocar a bola, mas infelizmente não foi possível. Eu penso que foi empurrada uma das atletas da Seleção, a número 13, mas falta essa que já foi cobrada. Isto então é o Selecionador Nacional José Chuma a dar a orientação às suas pérolas, às nossas pérolas do handball. Exatamente, e aqui penso que temos a partida já... Exatamente, e deu-se então o final desta mesma competição, a nossa Seleção Nacional Júnior Feminina... Júnior Feminina, cá está então... Exatamente, e nós temos então aqui a finalização do jogo, um jogo bonito de se ver entre a Seleção Júnior Nacional como o Atlético Petróleo de Luanda. Pensamos nós de que quem aqui não esteve, perdeu, e pedimos então aos nossos telespectadores que estejam cá, não é? E acompanhem então este campeonato provincial de handball, época 2021 a 2022. Por isso, dispensamos assim, com as imagens dos nossos colegas aqui, a FANTV, e queremos que, de facto, amanhã tenha um público a mais do que tivemos hoje. Por isso, dispensamos assim, e muito boa noite. Exatamente, aqui continuamos então a ver as equipas em campo, tivemos então aqui a finalidade com o desempenho do Petro do Luanda com 28 pontos, e já para a Seleção Júnior Nacional com 25 pontos. Peço que foi uma partida muito bem desempenhada e desejamos que as equipas continuem a buscar o melhor e que, de facto, passem a emoção que se precisa em campo. Uma vez que o público também vai aparecendo e vai avaliando as equipas. Aqui, continuam então as equipas em campo, para uma breve consideração. Por isso, para nós, aqui é importante termos sempre este olhar positivo, essa finalidade em termos de pontualidade das equipas. Pois é, aqui, algum olhar no interior do campo, nós vemos que os selecionadores... A questão é, novamente, a lhe transmitir esta emissão especial, dizer que estamos aqui na Cidadela Desportiva, onde há poucos minutos decorreu então o jogo entre a Seleção Nacional Júnior Femenina com o Petro do Luanda. Nesta altura, vimos que o placar deu-nos o resultado para a nossa Seleção Nacional com 25 pontos, e o Petro do Luanda teve 28 pontos. Nesta altura, vou à conversa com o treinador, não é? Ou o professor mesmo da nossa Seleção Nacional, para então dar-nos aqui algumas considerações. Ora, viva, muito boa tarde. Como é que, digamos, foi este jogo com o Petro do Luanda? Muito boa tarde. Foi um jogo bem disputado, uma vez que as meninas hoje deram uma réplica à equipa do Petro, e o Petro é sempre o Petro, e estou de parabéns por aquilo que lhes apresentaram ao longo do jogo. Cretamos que estamos a melhorar, estamos a rever os aspectos técnicos e táticos que precisamos de corrigir para que na competição a gente esteja de uma forma esportiva muito alta. Pois é, Inácio Alexandre, daqui para frente exige-se mais trabalho por parte da nossa Seleção Nacional? Com certeza, o trabalho não pode parar, vamos manter o nosso foco, de forma a gente corrigir aqueles pormenores que a gente depois vai fazer uma análise no final do jogo, para que nos próximos jogos de torno a gente possa apresentar uma qualidade diferente. Pois, e para os próximos jogos, o que é que nós podemos esperar da nossa Seleção? Espero uma Seleção mais ativa, acredito que o jogo de ontem e o jogo de hoje já dão uma outra dinâmica à equipa, visto que não tínhamos jogos para atingirmos alta competição, mas agora estamos a ver a equipa a ter um comportamento diferente daquilo que nós pretendemos. Pois é, muito obrigado mesmo, foi então a conversa com o treinador Inácio Alexandria, a dar-nos aqui algumas indicações, não é, de que foi um bom jogo e que daqui para frente podemos então esperar bons resultados por parte da nossa Seleção Nacional. Como podemos ver, foi um jogo muito bom para ambas partes, né, Vimos aqui a nossa Seleção Nacional que teve simplesmente 25 pontos e o Petro de Luanda teve 28 pontos. Nesta altura, a Seleção Nacional mostra-se cada vez mais competitiva, não é, mostra que está de facto com aquele espírito de vitória, com aquela resiliência, tudo para que tenha então bom resultado nos próximos jogos. Nesta altura, acabamos então de acompanhar o jogo e as equipas estão a receber orientações por parte dos seus treinadores. Vimos a Seleção Nacional de Handball Junior Feminina, tal como também o Petro de Luanda, que teve 28 pontos neste jogo. Espera-se que nos próximos jogos a nossa Seleção Nacional venha então a ter mais bons resultados nestas outras partidas que ao longo da semana a Fã de TV lhe vai então transmitir. Por agora nós vamos colocar mesmo um ponto e vírgula e daqui a pouco entramos para então conversarmos com mais uma atleta, quer do Petro de Luanda, quer da nossa Seleção Nacional, para então também nos darem algumas considerações no que diz respeito ao jogo que acabamos de acompanhar. Por agora fique mesmo ligado à nossa página que daqui a pouco lhe temos muito para informar. Obrigado. Viva! Cá estamos nós então outra vez a partir da Cidadela Desportiva. onde acompanhamos o jogo entre a Seleção Nacional Júnior Feminina com o Petro de Luanda. Nesta altura vou à conversa com a jogadora número 10 da Seleção Nacional, a Stélvia, que de facto vem então ajudar-nos também a aprender e a falar para si, caro telespetador, o que foi então aquilo que aconteceu neste jogo. Stélvia, tudo bem? Tudo sim, bem, obrigada. E depois deste jogo, como é que se sente? Sinto bem, penso eu que foi um bom jogo, melhor do que ontem. Conseguimos melhorar em alguns aspectos que tivemos mal ontem e conseguimos, sim. E foi difícil hoje enfrentar o Petro de Luanda? Foi, foi difícil, porque é uma equipa de alto rendimento, ou seja, é uma equipa sênior. Mas tivemos bem, penso eu que tivemos bem. Pois é, para os próximos jogos, o que é que espera então alcançar, do ponto de vista geral, como membro da Seleção Nacional ou jogadora da nossa Seleção Nacional de Futebol, ou de handball? Esperamos ganhar nos próximos jogos, sair com a taça, não é? Porque o torneio mesmo é alusivo ao Paulo Bunzi, à Seleção Nacional, então esperamos a taça. Pois é, muito obrigado Stélvia, que tenha uma ótima continuação. E nós aqui do outro lado também esperamos que a nossa Seleção tenha, digamos, bons resultados no que diz respeito a estas competições que ao longo da semana vão decorrer aqui na Cidadela, tal como nos outros recintos também. Tudo para que o nosso handball, sobretudo a nossa Seleção, tenha uma performance boa para que os resultados, então, estejam alcançados e que estejam a favor do nosso handball. Agora vou à conversa com o técnico do Petro de Luanda. Muito boa tarde, senhor. Boa tarde. Como é que avalia então o desempenho das jogadoras do Petro neste jogo? Olha, dizer que é posto considerado razoável, tendo em conta aquilo que nós estamos a fazer. Começamos há bem pouco tempo a nossa época desportiva, pois que as competições internas ainda não tiveram a ser arranque. Então, neste torneio veio em boa altura, que é para nós irmos tirando algumas eleições daquilo que temos vindo a fazer a nível dos treinos e agora com os jogos, temos certeza absoluta que depois vamos ter uma eleição correta daquilo que devemos melhorar. Pois embora sentimos que em alguns aspectos a equipe tem vindo a subir gradualmente, tanto nos aspectos ofensivos como nos aspectos ofensivos, mas ainda assim ainda não vai de encontro aqui o que nós pretendemos. pois que estamos somente no segundo jogo desta época desportiva e talvez com o decorrer dos jogos vamos conseguir acentuar aquilo que é a nossa principal pretensão para esta época desportiva. Exatamente. E foi difícil enfrentar a Seleção Júnior? Não, difícil não foi. Difícil. Diria que as atletas conhecem-se, pois embora as meninas da Seleção Júnior, algumas já estejam também a jogar no escalão de senos, mas ainda assim há sempre aquela motivação que elas vêm enfrentar quando sabem que se trata de uma equipe de maioridade, pois que o Petra é somente campeão nacional e então com isso todas as meninas querem mostrar-se a jogar com as atletas que normalmente estão no mais alto nível. Mas ainda assim posso dizer que a Seleção está bem, está a trabalhar bem, está a trabalhar tendo em conta aquilo que é o nosso principal objetivo e para esta competição e procurar ir buscar o título que perdemos em 2019. Tenho certeza que com o trabalho que a equipe técnica está a desenvolver vai conseguir e vai ser feliz para todos nós, pois que é do nosso interesse mantermos sempre as nossas Seleções no lojo daquilo que tem sido de ano. Pois é, muito obrigado então que tenha uma ótima continuação. Obrigado, Nuno. E nós continuamos aqui do outro lado a dizer que foi a conversa com o técnico do clube Petro de Luanda que saiu então com 28 pontos. Infelizmente a nossa Seleção Júnior feminina teve apenas 25. Nesta altura vou mais à conversa com uma jogadora do Petro de Luanda, a quem eu peço que chegue-se aqui. Ora, Viva, como está? Muito bem, obrigada. Muito bem. E como é que foi então disputar com a nossa Seleção Júnior feminina? Tivemos um balanço muito positivo porque sentimos que a Seleção tem condições de representar o nosso país no Campeonato Africano. Pois é, pois é. E foi, digamos, o jogo de hoje que vocês tiveram com a Seleção foi de acordo com a vossa expectativa ou nem por isso? Foi porque encontramos um grau de dificuldade aceitável que elas conseguiram contrapor algumas táticas que nós tivemos mas conseguimos dar resposta porque conseguimos chegar à vitória. Então foi um jogo muito bem disputado entre as duas equipas e a Seleção está de parabéns. Nós também estamos de parabéns pela vitória. Pois é, e nós também aqui do outro lado também estamos de parabéns e bem haja ao nosso handball nacional. E é verdade, e foi assim então mais uma pequena entrevista com uma jogadora do Petro de Luanda que acabou de dizer que saíram satisfeitas porque conseguiram então alcançar o objetivo que estiveram aí com os 28 pontos. Infelizmente a nossa Seleção teve apenas 25 pontos mas nós acreditamos que nos outros encontros que vai mantiver... Olha, a minha produção faz sinal que temos aqui alguém mais para falar a quem eu penso que se encosta conosco é o coordenador da equipa técnica. Ora, viva! Muito boa tarde! Muito boa tarde! E qual é a análise que o senhor faz de acordo com este jogo que tivemos aqui há bocadinho? Olha, estou a gostar da nossa prestação a Seleção, pronto, são os dois primeiros jogos depois dessa preparação mas estão no bom caminho. Claro que cometemos ainda muitos erros e tudo isso, aliás, esse torneio é exatamente para nós avaliarmos os nossos erros e corrigirmos mas o caminho está a ser frutuoso é este mesmo. Pois é, numa porcentagem de 0 a 10 que ponto é que dá a nossa Seleção? Ainda estamos no 7 7? Ainda temos que treinar Ainda há muito que se fazer? Alguma coisa mas já estamos num ponto positivo, né? Pois é, já estamos em condições então para competirmos com as outras Seleções do seu ponto de vista? Mais um tempo, mais alguns jogos nós estaremos sim em condições de competir com qualquer equipa do seu campeonato, né? Qualquer equipa junho de África. Pois é, muito obrigado então que tenha uma ótima continuação. Pois é, e foi então aqui mais uma pequena conversa segundo o nosso entrevistado, não é? A nossa Seleção com mais um pouquinho de treino ela estará então disponível ou seja, estará capacitada para poder disputar com qualquer Seleção que encontrar no CAN que vai se decorrer na Guiné-Conacre. Por agora eu acho que vamos mesmo colocar um ponto final à nossa emissão dizer que a Fã de TV está cá desde os primeiros momentos a acompanhar então este torneio que está a se realizar aqui na Cidadela Desportiva. Portanto despeço-me com as imagens de Diambolo Sala a reportagem é assinada por mim o vosso irmão, amigo e companheiro Adão Jorge na companhia Fã de TV que tudo faz pelo desportos. Estamos juntos e um abraço bem avivado desta equipa. A Cidadela Desportiva